FCA e Honhai negociam Joy Venture para elétricos. O que vinha sendo ventilado isoladamente na imprensa internacional pela taiwanesa Honhai nos últimos dias foi confirmado por meio de nota oficial da própria FCA, as duas empresas encaminham negociações para o desenvolvimento e produção de veículos elétricos. Uma Joy Venture será criada e estabelecida na China. A produção inicial, afirma a FCA, deverá atender apenas o mercado local, o maior do mundo e onde a participação da montadora é apenas marginal. Exportações ficariam para uma segunda etapa. A futura parceria poderia fabricar, por exemplo, o Fiat 120, modelo apresentado como conceito no Salão de Genebra do ano passado. A montadora que revela ainda que a cooperação englobará projetos de IOV, internet de veículos, A Honhai é bem menos conhecida no Ocidente do que sua controlada Foxconn, produtora dos celulares iPhone da Apple e também a maior fabricante de componentes eletrônicos do mundo.